Eita, esse mapa é novo. Ah, tá perigoso. Ah, não é? Você? É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Oi, foi, foi. Puta merda. Calma, olha. Tô tentando. Ô, merda. Tô na gole. Tô na gole. Chuta aí, chuta aí, chuta aí! Defende! Caraca, que defesa é essa? É, pô. A cara não precisa do gole. Com vontade de você essa merda. É a minha, minha. Vai! Ajeita aí! Faz o gol! Puta merda! Vai! Uh! Meu Deus! Caraca, explodiu o cara! É, explodiu o cara! Nossa, tá brigando com a bola mesmo! É, é, é bravo! Vinha, vinha, vinha! Passou! Olha o cara! Olha o cara! Calou, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, não dá pra dizer! Tá lá, eu tô muito ruim, velho, tô muito ruim! Ruim? Meu Deus, mano! Isso aí não tem o que entender! Minha, 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 minha! Fodei esse cara! O cara tá brigando com a bola! A bola vai pra um lado, ele vai pro outro! Eu nunca vi! Chuta essa porra dessa borda, cara! Caralho! Ficou a bola no meio do campo, mano! Eu fico doendo! É, em dúvida! Ficou doente com a bola, velho! Minha, 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 minha! Vai, cruza, cruza, cruza o canário! Só confia, cruza o canário! Cruza, eu não tô tocando na bola! Minha, 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 minha! Me deixa, deixa, deixa! Tira, me tira, vai! Vai! Jesus Cristo! Tira essa bola, John! Tira essa bola, John! O cara tirou pra mim! O cara é gente boa! Vai! Tira essa bola dentro! Tira essa bola dentro! Meu de mil! Olha! Dica, vai pro outro lado daqui! Nossa! Tira! Ape o dedo, cara! Pelo amor de baia, merda! Eu oito mil de ping aqui, eu não consegui tirar a bola pra você não! Tirar, vai tirar! Vai, vai, vai! Uh, errei! Tá lascoso! Puta minha, tô como goleiro, não dá não! Não, mano! Obrigado! O que você fez? Mano, eu boto a minha sofrida! Que pirona aqui, cara! Ah, vai subir, vai a merda! Eu não sei, velho! Eu sou muito ruim! Vai, entrei que os caras ruinsão! É, a gente ainda tá perdendo! Imagina, se os caras ruinsão, imagina a nós! Eu não sei, velho! Eu não sei, velho! Eu não sei jogar isso! Pode, pode, pode! Pode! O cara tá me batendo, mano! Olha aí, ó! Uhri! Caraca, vai ser do 7 a 0 de novo! Ah, isso! Decai isso! Boa! 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 Agora ele... Vai! Vai, Johnny! Boa! Boa! Vai, Johnny! Vai! Olha o contra-ataque aí! Olha o outro gol aí! Olha aí o gol aí, ó! Vai! 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 Oh, meu Deus! Primeira partida de Ferda de Meia em todos os anos que ligou aqui É, fui brigando com a bola É, eu percebi, é, pelo menos é, ficou sem pneu de areia agora que eu me vejo Tá sem o quê? Sem pneu de areia Aí tem isso também Ah tá Vai, dico, quanto ataque, vai dico, quanto ataque, ataca Pelo menos tira o cara Vai dico, quanto ataque, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô cruzado, tô cruzado Vai Puuuuu Meu Deus Calma, relaxa Tá bom A gente ainda vai fazer o gol da vitória. A 1 agora vai fazer. Ah é! Tá com o contra mesmo. Vamo ver, vamo ver. Acho que foi tu que fez o gol. Ah não, foi o cara. Ainda bem. O cara tá dando... Deixou você de 4, 2, 3 e fez o gol. 4 foi eu, o cara é gol, pô. E o... E, e, e... Vai, vai, vai! Ah não, não é possível. Ah não, que isso, velho. Tá muito ruim. Tira, não é mentira que ele falou. Poxa, que caraca. Achei que foi o gol do gol. O gol meu também, né? NÃO! MEU DEUS do Céu! Que isso, humilhação. Nunca vi tanto gol assim. Vai ser um 7 a 0! Ah não, tá 6, 4, 3, não, 7 não. Ah, tem 19 segundos. Até eu me deixo fazer outro gol. Não, não, não dá não. Tô falando pra tu, ó. Aí eu faço, eu faço como é... 16 a 0. 7 a 0. 7 a 0. 6 a 0. É, 7 não. 6 a 0. 6 a 0. 6 a 0. 6, tá bom? Diz de graça, na moral. Poxa, eu quero ter teste pra ver igual, mano. A gente tem que tentar mexer pra ver igual, cara. Ah, ele pega por isso. Ele pega por isso, ele pega por isso. Ele pega pra nenhuma, porra. Ah, ele ganha o carro. Poxa, você ganha o carro, cara? Poxa, eu tô ganhando o carro da hora. Poxa, eu tô ganhando o carro da hora.